E aí, gente? Então, tô aproveitando pra gravar aqui, fazendo uma coisa que eu não consigo fazer nunca, que é gravar no meio da rua, no meio das pessoas. Mas por quê? Porque eu não tenho uma pessoa aqui, uma, uma, não tem nenhuma. São agora 11 da noite, eu tô em Madri, como vocês viram aí no título do vídeo, eu tô indo pra Brasil, pra Brasil, tô indo pro Brasil, pro Rio de Janeiro, pra ser mais específica. Então, eu falei pra vocês aqui em alguns vídeos anteriores, né, que eu não tava muito bem, que eu tava meio triste, meio desanimada e tals. E aí, o que melhor, quando a gente tá se sentindo mal, do que ver a nossa família? Do que visitar a nossa casa, o nosso país, a nossa cidade, não é mesmo? Então, eu vou pedir pra vocês, do fundo do meu coração, um espaço, do coração de vocês, pra me perdoar por esse clickbait. Tá bom? Perdoa, criadoras de conteúdo, pelo clickbait. Por quê? Eu estou indo pro Brasil? Visitar. Não tô indo embora, não, tá? Vou continuar morando em Portugal, sim. Nenhum arrependimento, por enquanto. Mas eu tô com saudade da minha família, saudade da minha cidade, precisando de novos ares. Como eu trabalho em remoto, pra quem não sabe, eu trabalho na área de tecnologia, trabalho de casa. Então, não faz diferença onde eu tô. Então, eu posso, eu tenho essa liberdade geográfica, graças a Deus. Tem de nada. Mas não importa, porque o meu voo é só amanhã. Hoje são, agora são 11 da noite. Meu voo é amanhã, 11 da manhã. Ai, que delícia, gente, que delícia. Eu vou passar a noite inteira no aeroporto. Mas, eu paguei também só 4 mil reais. 4.500, eu acho que foi. 4.800, não sei. Mas, ainda assim, foi uma passagem meio barata de ida e volta pro Brasil, considerando, né? Pra explicar um pouquinho sobre essa viagem, o Cadu já tava com passagem comprada pro Brasil, agora pra novembro. Por quê? A gente já comentou aqui, mas o Cadu tem que ir no Rio pra resolver a CNH dele, a carteira de motorista. Uma rolê. Há muito tempo atrás, muitos meses, ele já tinha comprado essa passagem. Aí, agora que eu tava nessa época em casa, meio pra baixo, aí ele falou, a gente combinou, né? Tipo, minha mãe falou também e tals. Por que você não vai pro Brasil? Vem pra cá, fica um pouquinho, entendeu? Um mês e tals. Aí, eu quero saber, eu vou mesmo. E aí, eu fui olhar a passagem e tals e tô indo. Vou ficar duas semanas e meia, mais ou menos. Vou ficar na casa da minha mãe, vou visitar os amigos, visitar a família. Curtida, aquela curtida boa. Eu tô no aeroporto, eu nunca peguei uma escala escrota dessa. Eu não sei como é que vai ser isso. Ficar a noite inteira no aeroporto. Eu não sei se tem coisa aberta essa hora. Eu não sei pra onde nem eu vou, porque não adianta eu procurar... Vou procurar o quê? O portão do meu voo de amanhã? Falta 12 horas? Não é nem diferença onde eu vou ficar. Eu tô aqui, acabei de sair, acabei de saltar do avião. Aí, eu vi uma parte, assim, meio vazia de gente. Aí, eu falei assim, porra, eu tava precisando de gravar um vídeo. Eu acho que eu vou bem aproveitar. Que aqui eu não vou ficar com vergonha, que não tem ninguém, literalmente ninguém. O aeroporto é só meu. Tô cheia de sono, tô cheia de ansiedade. Tô cheia de bolsa, cheia de coisa. Não despachei mala, que eu não sou maluca, eu não tenho nada demais. Eu vim morar em Portugal sem despachar mala. Vocês acham que eu vou visitar o Brasil? Despacho mala por causa de quê? Não tem necessidade. Uma metade da mala é presente, a outra metade é a roupa minha. Tô ouvindo barulho, acho que tá vendo gente aí. Gente, esse vídeo vai ser bem rapidinho, de verdade, agora. Só pra dar essa atualizada aí. Porque os próximos vídeos, eu espero postar bastante vlog da viagem pro Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite. Com licença. Meu voo... Você fala inglês, espanhol, português? Amanhã... Amanhã. Eu voo amanhã. Onde devo estar? No, não. Até já. É muito cedo. Me voo... Doce. Amanhã. Amanhã. Mas o ticket, a gente põe uma letra. A gente põe uma letra. O bilhete. Aham. Mas não, você tá muito cedo? Vai ter já? O portão? O ticket. Tinhas o ticket, o bilhete, que eu quero saber. Tengo. Tengo. Querendo perguntar, tipo assim, moço, o meu voo é amanhã, meio-dia. Onde eu fico? Onde que eu posso ficar? Aí ele falou, olha, tá muito cedo, você fica onde você quiser. Aí eu falei, eu posso ficar aqui então? Aí ele falou, fica aí, menina, gravando vídeo, tá de boa, tá suave. Então eu vou ficando aqui. Não tem ninguém. Se eu dormir aqui, eu vou dormir em cima da minha mala. Se eu dormir, eu vou dormir. Vou usar minha mala de travesseiro. Que aí ninguém rouba, né? Que a gente vem do Rio de Janeiro, tá sempre preocupado com os outros roubarem as coisas. Eu quero mostrar bastante coisa. Eu experimentando os negócios lá. Experimentando não, né? Matando a saudade das coisas lá no Brasil. De comida e tal. Os lugares também. Eu queria saber uma coisa que vai me ajudar muito, inclusive. Você que mora fora e tá vendo esse vídeo. Se você fosse visitar o Brasil hoje, o que você não poderia deixar de fazer de jeito nenhum? Eu realmente preciso desses comentários porque vai me ajudar a ter inspiração do que fazer. Porque eu quero aproveitar essa chance. Aproveitar essa oportunidade. Porque eu não imaginei que eu fosse ao Brasil agora, antes de dois anos em Portugal. Então eu quero aproveitar. Porque eu não sei quando eu volto. E eu quero fazer valer essa viagem. Então deixa aí pra mim, por favor, nos comentários. O que você não deixaria de fazer de jeito nenhum. Se fosse viajar pro Brasil hoje. Tá bom? No mais, me manda boa energia aí, gente. Porque eu vou precisar. Porque essa noite vai ser longa. Eu fiz sanduíche. Eu trouxe sanduíche na bolsa. De frango. Porque eu não sabia se ia ter coisa aberta. Que mais que eu falo? Não tem mais nada pra falar. Esse vídeo vai ser bem rapidinho. Meio doido assim. Não vai ter muita edição, muito nada. É só eu falando mesmo. Que é pra atualizar vocês do que tá acontecendo. Mas aí os próximos vai ser vlog bacana, legal, bacana mesmo. Cheio de conteúdo bacana, interessante. Deu viajando no Brasil. No Rio de Janeiro. Não criem expectativas. Vai ser só no Rio de Janeiro mesmo. Tá bom a beça já, né? Inclusive eu trouxe dois celulares. O meu novo que eu comprei o 16 Pro. E tô levando o meu XR velho. Que é o celular do bandido. Só quem é carioca vai saber se identificar com isso. Tá bom, gente. Então um beijo. Me desejem sorte, por favor. E uma boa noite. Nesse aeroporto grandão de meu Deus. Nesse aeroporto grandão de meu Deus. Aqui, ó. Só meu, ó. Só tem eu. Deixa eu levantar pra vocês verem. Gente, eu não acredito que eu tô pagando esse mico aqui. Mas não tem ninguém vendo. Pra pagar mico tem que ter alguém vendo, né? Você tem que pagar mico na frente de alguém. Se não tem ninguém, você não tá pagando mico. Beijo. Tchau. 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 Não está sendo fácil. Tchau. Tchau. Tchau.